Música Nordeste do Brasil vai ter um outono com chuva aí acima da média em parte do Maranhão, do Piauí, ainda por conta da zona de convergência intertropical. Principalmente em abril, até abril mais ou menos, você vai sentir esse volume mais acima do normal. Depois, a partir de maio, a situação já dentro da média climatológica. A gente vai ter um início ali de outono com pancadas em toda a área azul do mapa e tempo seco aqui no centro da Bahia. Máximas elevadas ainda no oeste da Bahia, aqui na região de Barreiras, grande cidade produtora do estado da Bahia, 34 graus de máxima, 30 em Natal, 29 em São Luís do Maranhão. E aqui a gente vê que a grande quantidade de chuva continua concentrada entre o Maranhão e o Piauí, ainda sob a influência da ZCIT. E aí